Ônibus cheio, atrasos, demora, passagem cara. Basta conversar com o usuário do transporte coletivo aqui de Goiânia pra perceber que os problemas não mudam, assim como as reclamações também. Veja mais detalhes agora com o Marcílio Velasco. Terminal Bandeira, seis e meia da manhã. Muita gente à espera do transporte coletivo em Goiânia. Se tem gente demais e poucos ônibus, aí já viu. O jeito é esperar. Uma hora, meia hora, quarenta minutos esperando. Quem depende do ônibus para ir ao trabalho ou para a escola, todo dia e no mesmo horário, enfrenta um grande problema, a falta de espaço. Os ônibus tudo cheio, o tempo todo. Não tem nem como entrar dentro do ônibus sem ser pisado, né, o meu tamanho. O usuário quer mais qualidade, quer dignidade, quer respeito, principalmente porque paga pelo serviço e paga um preço alto por isso. Ônibus caro e a qualidade péssima. Os atrasos dos veículos são constantes. Com isso, as pessoas que dependem dos ônibus não conseguem cumprir os seus compromissos. Os ônibus demoram muito passar. Dependendo do horário, fica praticamente impossível entrar nos ônibus para seguir viagem. Com esse horário das sete, nossa, o vigorinho chega aí, ó, vira um tumulto. Idosos e deficientes que deveriam ter preferência, na maioria das vezes, não tem nenhum tratamento especial. Precisam enfrentar o tumulto e tentar o espaço dentro dos veículos. Quando eles não respeitam, eu também não falo nada. Se tiver lugar para sentar, eu sento. Se não tiver, eu vou em pé. Com tanta gente no mesmo local, os criminosos aproveitam para entrar em ação. Falta muita segurança nos terminais. Não tem dia, não tem hora e não tem terminal. Quem depende do transporte coletivo em Goiânia, sempre tem uma reclamação para fazer. É. Afinal, são 600 mil pessoas utilizando o mesmo serviço todos os dias, mesmo sem a qualidade que deveria ter. É uma bagunça, é uma desordem aqui. Os ônibus não saem na hora. E lembrando que não é de graça, né? Todo usuário paga ali a passagem que, por sinal, teve aumento diante das garantias de que o transporte seria melhorado. Estão aí reclamações, problemas, todos os dias esses usuários que dependem desse transporte enfrentando a mesma situação. Pois é, o que eu acho mais estranho é o seguinte, no edital lá é claro, olha, a qualidade do transporte tem que ser mantida. E não está. Houve muita promessa dizendo que ia colocar mais ônibus, que você ia melhorar o serviço. Também não foi feito. E eu quero fazer um convite para você. Está aí o nosso WhatsApp. Mande um recado para a gente onde estão acontecendo mais problemas no transporte coletivo. Qual é a linha mais lotada? Qual é aquele que você enfrenta problemas de segurança? 985-19-7000.